É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela com o que sabe Ela me pede, ela me pede, só para não E vem sentando, gostou sempre o pai E vem jogando de latim Eu tô gostando, ela me pede, só para não E vem sentando, gostou sempre o pai E vem jogando de latim Eu tô gostando, ela me pede, só para não E vem sentando, gostou sempre o pai E vem jogando de latim O pancadão mais foda lá do Piauí está aqui Pancadão Império do Sul Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela com o que sabe Ela me pede, ela me pede, só para não E vem sentando, gostou sempre o pai E vem jogando de latim Eu tô gostando, ela me pede, só para não E vem sentando, gostou sempre o pai E vem jogando de latim Eu tô gostando, ela me pede, só para não E vem sentando, gostou sempre o pai E vem jogando de latim Eu tô gostando, ela me pede, só para não Você está curtindo o pancadão Império do Som Acesse o canal da Império do Som no Youtube E no suamosica.com E curta o melhor do reggae